Games, robótica, metaverso? Tá procurando o seu lugar no mundo? Vem! Só a Faculdade Senai é muito mais tech! Uma estrutura top pra você aprender nas carreiras mais elite do mercado. Sem falar que você tem muito mais chances de emprego ao completar o curso. Engenharia mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial e muito mais! Vestibular Faculdade Senai 2023 Obrigado! Eu sono adored l VocêIo